DJ Detona Camisa 10 da putaria Olha só que music vai Vai Vou fazer o que tu és, não faz Rebola em cima do seu ais Rebola em cima do seu ais Olha como, olha como você tá lindo Meu bumbum girando E você sorrindo Tá me desejando Olha meu corpo que lindo Tô ficando olhando Tá tipo um monge A cara bobando Vou te dar, vou te dar Sorrai de bumbum Sorrai, sorrai de bumbum Sorrai, sorrai de bumbum Sorrai, sorrai de bumbum Sorrai, sorrai de bumbum Bumbum, bumbum Sorrai, sorrai de bumbum Bumbum, bumbum Sorrai, sorrai de bumbum Sem litra, só refrão Sem litra, só refrão Aê, vem no cavalgadão Vem roçando na catropal Vem roçando na catropal Vem roçando na catropal Vem roçando na catropal Sem litra, só refrão Vem roçando na catropal Vem roçando na catropal Sem litra, só refrão Vou te dar, vou te dar Sorrai de bumbum Pá, pum, pá, pum Sorrai, sorrai de bumbum Pá, pum, pá, pum Sorrai, sorrai de bumbum Pá, pum, pá, pum Pá, pum, pá, pum Mas aí É ele da pequena DJ Detona Camisa 10 da putaria Olha só o que music vai Vai Vou fazer o que tu és não faz Faz Rebola em cima do seu ice Rebola em cima do seu ice Olha como, olha como isso tá lindo Meu bumbum girando E você sorrindo Tá me desejando Olha meu corpo que lindo Tô ficando olhando Tá tipo um monge A cara bobando Vou te dar, vou te dar Sorrai de bumbum Pá, pum, pá, pum Sorrai, 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 sorrai de bumbum Sem litra, só refrão Sem litra, só refrão Aê, vem no cavalgadão Vem roçando na catropão Vem roçando na catropão Vem roçando na catropão Vem roçando na catropão Sem litra, só refrão Vem roçando na catropão Vem roçando na catropão Sem litra, só refrão Vou te dar, vou te dar Sorrai de bumbum Pá, pum, pá, pum Sorrai de bumbum Pá, pum, pá, pum Sorrai de bumbum Pá, pum, pá, pum, pá, pum Pum, pa, pum, pa, pum, pum